A Defesa Civil Municipal, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados por conta da demolição de uma casa que ocorreu na rua Antônio Velerson, em Manhuaçu, na tarde de sábado. Uma empresa contratada executava um serviço de demolição de um imóvel, no entanto, vizinhos à casa ao lado tiveram a residência danificada. A parede de um dos quartos dessa residência chegou a ser demolida, dentre outros problemas que os moradores identificaram. A coordenadora da Defesa Civil de Manhuaçu, Vininha Nassif, explica o trabalho que foi prestado após serem acionados. A Defesa Civil foi acionada para atender uma ocorrência de um terreno onde estava sendo feito um serviço de terraplanagem e, devido à movimentação, derrubou parcialmente a parede de um imóvel confrontante, ou seja, vizinho. E lá chegando já estava a Polícia Militar, posteriormente bombeiros. Geralmente, a gente faz uma avaliação de risco que a Defesa Civil procedeu assim. Não foi necessário desocupação total do imóvel. isolamos a área, solicitamos o não prosseguimento das obras, o que foi feito prontamente. E a gente sempre pede que, quando for assim, se houver construções, movimentações rente às casas, que seja feito um laudo de vistoria cautelar, é um laudo preventivo, onde se atesta que as edificações estavam seguras, não tinham rachaduras. E, durante a construção, se surgirem fatos novos que podem colocar em risco os imóveis vizinhos, então a pessoa está documentada. Isso preserva tanto quem constrói como quem é vizinho a obras de grande porte. A coordenadora da Defesa Civil destaca o que esperar a partir desta semana sobre o caso. Foi imediatamente os responsáveis pela movimentação de terra se prontificaram a cobrir a parte que tinha caído e há um combinado que, durante a semana, os problemas serão sanados. E nós vamos acompanhar e desejamos, assim, que tudo corra conforme foi acordado e o ganho maior é que ninguém se feriu. Houve um risco, porque a parte que caiu era um quarto, um quarto que sempre tem alguém, mas Deus, na sua bondade, preservou vidas, não saiu ninguém ferido. E, enfim, acredito que caminhe para um desfecho bom e que seja justo para todos. Cabo Wesley, do Corpo de Bombeiros, aproveita a oportunidade para orientar como é o trâmite legal para casos de demolição e terraplanagens. É importantíssimo o proprietário procurar um engenheiro para fazer um estudo do solo, para verificar se aquele local é um local adequado para a construção que ele vai realizar e como o bombeiro entra nessa situação. Então, se a pessoa realiza uma obra, realiza, como você disse, um corte no talude, faz um corte vertical para poder fazer uma construção. E, por um passar do tempo, as pessoas em volta, os edifícios em volta, as edificações em volta, em torno dessa construção, elas começarem a aparecer fissuras, trincas, começarem a aparecer, por exemplo, as portas estarem emperradas, o que indica uma movimentação do solo, uma movimentação de massa. As pessoas devem, então, ligar para o Corpo de Bombeiros e, então, o bombeiro vai até o local para fazer uma vistoria, para verificar se não há sapatas descalçadas, o que pode indicar ali um problema sério, um risco eminente de um desmoronamento. Então, o Corpo de Bombeiros vai até o local para verificar isso de forma visual e chama a defesa civil para poder fazer ali, junto ao engenheiro, para fazer um laudo, um laudo técnico, para verificar se aquelas pessoas que estão naquela edificação precisam ser retiradas de lá e, dessa forma, fazer tudo conforme a regulamentação, para que não haja acidentes, não haja tragédia.